Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês de novo um vídeo bem bacana mesmo Cá estou eu na nova atualização do Minecraft versão 1.12.0.4 Saber até que saiu ontem e basicamente trouxe correções de bugs, tranquilo? Eu vou mostrar com vocês aqui, a gente pode estar percebendo de correções de bugs Porque tem umas que são bem técnicas mesmo Mas eu espero que vocês curtam Só lembrando aí, deixa o like se você puder Se inscreve no canal se não é inscrito E se é mais delongas, bora lá Vamos começar com uma mudança mais visível mesmo Foi adicionado esse panorama de fundo aí no menu inicial Foi trocado né, não é mais o do update aquático Que ficou muito tempo cara Ficou desde o final do ano retrasado Até semana passada né cara Até essa semana basicamente Foi trocado aí, já tinha indícios de que isso ia ser feito Então essa aqui é uma das mais visíveis de todas Bom, a correção de bug que foi feita aqui O jogador estava jogando lá no seu real Junto com seus amigos lá E uma das coisas que eu não sabia É que quando o gelo derrete Ele também dá sinal para o observador Que é esse bloco aqui Que basicamente dá sequência aí Numa cadeia de acontecimentos Então, esse gelo não estava derretendo muito rápido né O que incomodou o jovem lá E ele relatou esse bug, tá bom Eu acho que tem pouco bug para corrigir mesmo Porque quem ia desconfiar desse Eu nem sei se eu estou com o gelo certo aqui Que é o que derrete Porque tem um que demora muito mais Mas basicamente os desenvolvedores falaram que resolveram Só para vocês terem uma ideia Esse bloco de gelo que para derreter em condições normais Se não me engano levavam uns 5 minutos Algo do tipo aí Estava demorando 20 né Então realmente foi corrigido ainda bem né Porque tem gente que usa diversas maneiras Para estar fazendo suas barganhas aí Sei lá cara Os caras fazem umas coisas muito loucas aí Na moral, eu nunca ia pensar em usar gelo Para dar sinal no observador Bug ficou regido aqui Que poderia estar acontecendo em diversos aparelhos Mas agora os mobs, incluindo os jogadores São sufocados pelas areias e pelos cascalhos E se tiver outra variação também Aí não estava acontecendo isso né Basicamente Caraca velho Será que eu fiz uma mandiga muito louca aqui Eu jurava Ah tá, agora vai né Beleza Não vai quebrar aqui Não, acho que vai sim Basicamente o que estava acontecendo É que esses mobs não estavam sendo sufocados Se eu fiz tudo certo aqui Esse creeper vai ter morrido sufocado Talvez sim Aí morreu Eu saio a fumacinha ali Mas isso não estava acontecendo em todos os aparelhos né Então foi resolvido Estou aqui numa vila de neve Agora não temos relação com ela Só que Olha só que bagulho bem camuflado mano Eu demorei para achar ela aqui mesmo Eu spawnando debaixo dela Uma coisa que estava acontecendo então Era com relação ao Iron Golem Que toda vila tem um por padrão Quando as vilas provavelmente eram destruídas Tipo nos ataques pillers e essas coisas Todos os vilas morriam Acontecia um bug que Eu acho que Não sei se por padrão ou não Mas o Iron Golem Quando a vila dele é destruída Ele deve se redirecionar Para outra vila Mas o que estava acontecendo É que ele estava indo Para o centro mundial do jogo né Que seria as coordenadas Zero Zero E zero Eu não sei nem se isso é possível Mas o cara já reportou cara E ele falou que perseguiu O Iron Golem Por dois mil blocos E ele continua andando né Obviamente o cara ainda vai ficar lá para sempre Mas É uma coisa aí bem interessante né cara Um bug realmente dos desenvolvedores Que eles corrigiram aí Nesta beta Bom última correção de bug aí Basicamente nas outras atualizações Tinha um bug com relação a textura Dessa escada de arenito Tá bom Um carinha reportou lá Que ele percebeu Que essa parte aqui de cima né Que é da escada de arenito Ela estava com a mesma textura das laterais né cara Que seria Essa textura com rachaduras Essas coisas E foi corrigido né Agora a gente pode ver que a textura Está meio que suave aqui em cima Vou botar com vocês umas imagens de comparação Das betas antigas Para o que era para ser E vocês vão observar aí Que realmente Esse carinha estava certo né Um bug morto Um bug bem bizarro Como eu falei Deve ter pouco bug para corrigir Cara eles estão soltando essas versões Mesmo para deixar o jogo Bem perfeito aí né Aos olhos do público Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Então não se esquece aí De estar deixando o like se você puder Se inscrever no canal Se você está inscrito Caraca mano Que vil aconchegante Cheio de Fogueiras aí né Cara Tem ali um smoker Caraca Bem bonito mesmo Então é isso aí galera Valeu Tchau Tchau